Fala galera, beleza? Hoje eu vou tentar mostrar pra vocês qual é o timing certo de remada Tem bastante gente com essa dúvida, então eu vou tentar mostrar aqui na prática A hora certa pra remar e pegar onda Ah, retime do Fluster Vocês viram que a onda tá bem cheia, né? Uma rasgada, daí que ela emparedou pra dar um floteirzinho Tá quebrando bem fora, também não tô entendendo É uma passeia arrebentação, mas tem uma seção que quebra lá atrás, ó lá Lá forão mesmo a espuma Como se tivesse um banco de areia lá, que ela bate e quebra lá Ah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tava muito em pé a onda, entendeu? Não deu tempo, eu arrisquei, mas não deu tempo. Vamos lá, vou voltar lá pra fora pra explicar pra vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.